Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Arca Brau. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. Sejam bem-vindos a mais um resumo aqui da nossa Semana de Obras. E essa semana já vamos começar com uma boa, ultra, mega notícia. Maravilhosa. Maravilhosa. Muito boa. Muito boa. Não tem nem como descrever. Gente, então se preparem pra nesse vídeo vocês verem eu e a Thaís dando risada à toa, porque a gente tá essa semana toda, né amor? É, a gente tá muito feliz. Muito, muito feliz. Porque a obra vai voltar. Pra quem não sabe, estamos com a obra parada aí já faz alguns meses e o motivo é óbvio, né? O motivo que faz uma obra parar é claro que é dinheiro, gente. A gente quebrou. Sem dinheiro. Duro, quebrado, falido. E agora a gente conseguiu se reestabilizar e tá pingando aqui, pingando ali, pingando ali. Claro, gente, é pingando, tá? É goteirinha mesmo. Não é aquela jorrada de dinheiro. Nossa, com quem dera. Mas essas micro goteiras vão formando ali um certo capital que vai ser reinvestido 100% aqui na obra. Mas gente, chega de falar, roda a vinheta. Bom, gente, vamos começar pelo básico. Fizemos 100% errado a construção dessa casa. É uma casa com piscina. Se a gente tivesse pegado todo o nosso dinheiro e jogado na piscina pra depois fazer a casa, a gente ia pelo menos ter a piscina pra alta. Ia ter o terreno com piscina. Olha só que legal. Mas não, a gente que fala, vamos fazer a casa, vamos fazer a piscina. Estamos com uma casa que não podemos morar e uma piscina que não podemos nadar. Isso porque a gente não tem dinheiro. Mas calma, Thaís, vamos mudar esse esquema? Vamos mudar todo o rumo agora da nossa obra? Vamos, vamos sim. Vamos focar no que realmente é importante, vamos focar no que vai ser lazer e depois pegar aqui uma arinha de churrasco legal. Vamos fazer isso. Até mesmo pra gente ir curtindo a obra, curtindo mais enquanto a gente constrói, né? Então, o que a gente vai começar a fazer? Pera aí, vou pegar a câmera. Iremos retomar a obra sim, mas iremos retomar aqui pela piscina. E pra isso a gente já comprou algumas coisas que a gente precisava. E primeiro vai ser, gente, isso daqui é pra gente fazer a instalação dos nossos bicos de hidro, né? Isso aqui é a instalação hidráulica. A gente comprou já pra poder fazer. E também a gente já comprou esse... Como que chama isso mesmo, amor? Ah, é uma caixa de passagem pra luz. É a caixa de passagem de energia, né? É que a gente vai usar pra passar a energia da iluminação, toda a iluminação da piscina, né? Então, agora, né? A gente pensou o que a gente vai fazer. Primeiro, que a gente quer sair da terra aqui, né? Mostra aqui, amor. É, tudo na terra, gente. Olha só, olha só. Se já estivesse pronta, eu estaria aqui nadando. O vídeo seria dentro da piscina. Mas não. Tô aqui passando veneno no calor. E se já tivesse o acimentado aqui, a gente não precisava fazer o churrasco dentro da piscina, né? A gente já poderia fazer aqui, né? É, pra quem não tá entendendo, gente. Ó, já fizemos churrasco ali dentro da piscina. Ó a churrasqueira ali. Inclusive, tinha um sofá ali que a gente até já mandou embora agora. Não, o negócio foi muito legal. Então, a gente vai começar por essa parte. A gente vai fazer toda a parte elétrica da piscina e a parte hidráulica. E aí, agora, a gente entrou numa grande questão aqui no Lar Cabral. Uma grande... Gente, toda vez é uma grande questão, né, amor? Fala sério. Gente, vocês vão querer me matar dessa vez, né? Porque, ó, construir aos poucos é isso, gente. A gente, quando fez esse projeto, eu e o Anderson, a gente tinha 21 anos de idade. Hoje já estamos chegando na casa dos 30s. Então, dos 30s, né? Porque eu 30 e eu 30, né? São 30s. E a nossa mente muda muito. Depois a gente teve filhos, né? A gente tem duas meninas agora. Então, tudo na nossa cabeça vai mudando. E, dessa vez, não sou eu a culpada. Já vou me defender. Não sou eu que mudei de ideia. Foi o Anderson. Eu, inclusive, queria permanecer como está, mas ele quer mudar uma coisa que vai mudar totalmente aqui a estética, inclusive a funcionalidade de tudo aqui na da piscina. Eu vou deixar ele falar. Vou voltar. Estou aqui até dentro da piscina pra mostrar pra vocês. Ó, vocês sabem que a indecisa, a confusa, a doidinha aqui é a minha esposinha linda, né? Então, ela que realmente quer mudar as coisas. Ah, não gostei mais disso. Quebra. Ah, não quero mais desse jeito. Vamos mudar. Beleza. A gente sempre entra em votação. E, às vezes, eu ganho, às vezes, ela ganha. Enfim. Gente, eu não sei. Uma coisa na minha cabeça bateu. Acho que sabe quando você tem um sonho meio maluco e fala, não, não quero mais isso. Foi tipo isso. Do dia pra noite, eu não tô mais gostando do projeto que tá dentro da nossa piscina. Inclusive, vale ressaltar que isso só tem no projeto porque você quis no começo, né? Aí você colocou, eu gostei, agora eu não quero tirar e você... É. A nossa piscina aqui era uma piscina lisa, sem nada, sem incrementação, bem simples mesmo. Aí eu falei, nossa, amor, olha isso daqui. Cascata. Ali, ó. Deixamos, inclusive, o espaço ali, ó. É, deixamos o espaço ali. Meu, vai ficar muito da hora. Olha, piscina com cascata. Aí, se ele tá ali debaixo, vai cair água na cabeça. Vai ser muito, muito legal. Muito top. Vamos fazer? Aí, a nossa arquiteta, né? Não exatamente a nossa, a nossa parceira arquiteta, que é mais arquiteta do que o nosso arquiteto contratado. É, fez o projeto, a gente amou. E, realmente, ia ficar muito legal. Aí, eu não sei. Não gosto mais. Gente. Gente, simplesmente, o Anderson chegou um dia e falou assim, morre. A gente, desculpa quem tem cascata em casa. Gente, nada contra. Mas, eu não sei. Ó, desculpa até o termo agora. Ai, tá tão brega o nosso projeto. Não quero mais cascata. Não quero. Sabe? Sabe que você não quer mais alguma coisa? Isso, mas explica o seu brega. Que ele tá achando que tá muita coisa aqui pra ali da piscina, né? Você tá achando que tem muito. Muita informação. Gente, temos uma prainha. Temos uma ida. Prainha. Posso fazer só um tourzinho aqui, amor? Rapidinho, ó. Aqui é a nossa prainha da piscina. Aí, aqui, a gente tem uma hidro. A hidro e o Anderson, a gente sempre quis. Isso, a gente não se arrepende. Nossa, olha só. A gente ama muito. Ó, daqui uns dias, ó. Com tudo pronto. É. Dias ou anos, a gente não sabe ainda. Não, a piscina vai acabar, viu? Vai ser a primeira piscina. Vai ficar pronta a piscina. A casa, eu não sei nem se eu venho morar aqui. Mas, na piscina, eu vou terminar. Aí, a gente tem ali a parte da piscina, né? E, aqui atrás, a gente deixou, né? Um espaço. Eu vou pedir pro Anderson deixar a foto do projeto, tá? Amor, aqui na edição do vídeo. E tem o espaço aqui da gente colocar a cascata ali, onde tá o Anderson. E, aqui, a gente tem umas plantinhas, né? Desse lado. E, o que o Anderson quer? Ele quer deixar só as plantinhas, gente. O que eu também gosto. Mas, assim, eu me acostumei tanto com a cascata. Deixa eu ir aqui devagarzinho, peraí. Eu me acostumei tanto com a cascata, que agora eu não quero mais tirar. Eu não quero mais a cascata. Gente, eu não quero mais cascata. Eu não sei. Mas tem algum motivo específico? Ah, ó. Vai ter um jardim de um lado, uma cascata no meio, um jardim de outro. Aí, já tem a hidra. Aí, já tem praia. Financiamente falando, é mais em conta? Não. Não, porque a gente já tem o bloco. Já tem a tubulação. Mas o revestimento. Não, a gente já deixou toda a tubulação aqui. Já? E o revestimento? A gente, de todo jeito, vai ter que revestir a parede. Vai ter que fazer alguma coisa na parede. Então... Ah, mas um pouquinho mais caro ficaria. Ah, entendi. Do que só plantinhas. Vamos dizer assim, um comparativo. Se a gente levanta aqui uma parede... Reboca. Reboca e tudo mais, ela tamparia o acabamento que a gente daria aqui. Então, meio que empata, se for ver bem. Depende do tipo de acabamento. Claro, tem revestimento aí de 500 reais o metro. Mas a gente nunca colocaria algo assim, né? A gente é meio... Você quer colocar pra votação isso? Ou algo que você não deixaria pra votação? Bora votar. Bora votar. Gente, e pior que eu sou sempre assim, ponto de economia. Gente, de verdade, não vai mudar quase nada em questão de valor aqui. Porque a gente já deixou tudo passando. Então, aqui já tem hidráulica pronta, já tem tudo. A gente só isolaria o que já tem feito. E... A gente deixou até o ponto de luz ali, ó. Pra gente fazer uma faixa LED aqui na cascata. Deixou tudo, na verdade. Nossa, essa cascata ia ficar bonita, hein, amor? Faixa LED, água caindo, barulhinho de água caindo, relaxante. Mas sabe aquele, tipo, menos é mais, sabe? Tipo... Menos informação, mais qualidade. Gente, agora pegou. Vamos aqui pra trás, deixa eu mostrar de novo, pessoal. Gente, eu nem me reconheço mais. Vou aqui pra trás, gente, só ir aqui devagarzinho. Deixa eu virar aqui de novo pra mostrar pro pessoal. Deixa eu deixar foto do projeto. Pra eles conseguirem votar. Com ou sem a cascata. E o que dá mais raiva é que não tinha cascata no projeto original. Eu que falei pra colocar. Isso que é complicado. E eu não queria, gente. E a Thais não queria. E aí ela se apaixonou pela minha ideia. E agora eu não gosto mais da minha ideia. Nossa senhora, que bagunça. Gente, sabe que construção, assim, ao longo dos anos é uma jornada de autoconhecimento, né? Você vai se descobrindo a cada dia as coisas que você não gostar, você começa a gostar. Gente, ó, a Thais nem sabe disso. Eu vou falar pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Não, é sério. É sério mesmo. Eu tô com uma ideia de colocar um piso aqui totalmente aleatório. Isso você não me contou ainda, não. Eu não quero nem mais colocar piso. Eu queria fazer aí, ó, um concretão polido. E passar uma cera em cima. Tipo uma obra mais industrial, sabe? Ah, mentira, você nunca gostou de estilo industrial, Anderson, pelo amor de Deus. Da onde você tirou essa ideia? Não sei. Mentira. Não sei. É sério? É sério, é sério. Vou te mandar um vídeo depois. Meu, muito top, sabe? A gente fazer um concretão, polir o concreto e já era. Marcha, muito bonito. Lindo, minimalista. Mas você fala isso pra economizar ou por que você gostou? Não, porque é muito bonito. Muito bonito, muito bonito mesmo. Pelo menos, nossa, no meu gosto atual, ó. Mas você nunca gostou. Mas o encerado em cima traz um brilho muito bonito, igual o do polido. Só que não tem emenda, não tem junta, não tem rejunte, não tem nada. Mas você nunca gostou de estilo industrial. Eu sei, eu odiava isso. Odiava. E eu amo agora. Nossa senhora. De verdade. Gente, eu tô, sei lá, não sei o que tá acontecendo comigo não. Cada dia eu invento uma doideira. Eu acho que eu convivo com a Thaís e contamino. Isso é construir aos poucos. Mais um detalhe muito importante. Gente, fiz uma promessa no começo do ano. Cabelo azul, vocês sabem por que que é, né? Por causa da piscina. Eu falei, eu não vou pintar o cabelo de outra cor. Não vou deixar meu cabelo natural até a gente voltar com essa obra. Agora a gente vai voltar com a obra. Então, bye bye cabelo azul. Não sei qual que é a próxima cor, mas cabelo azul vai embora, gente. Vou me despedir dele. E agora que a Thaís até... Você gosta do cabelo azul, mano? Vai. Ah, gente. Eu queria que ele voltasse pro natural. Não, natural não. O meu é o natural. Tá bem distante. Mas é isso aí, gente. Todo mundo, eu acho que tem essas fases de transição. E mudança e mudança e mudança. A gente se adapta com uma coisa, pensa em outra. Sabe? Eu acho que se eu pudesse construir essa casa de novo, do zero, ela seria totalmente outro formato. Isso hoje. Eu acho que daqui cinco anos, se eu pudesse quebrar tudo e fazer 100% de novo, também seria outra coisa. A gente muda muito, né? A nossa vida, nossa rotina. O que é melhor hoje não é melhor amanhã. E o que é melhor ontem não é melhor hoje. Difícil, né? Então, gente. Resumindo aqui pra vocês. A obra vai voltar. Semana que vem vai ter um monte de novidade aqui pra vocês. A gente vai fazer o contrapiso, né? A gente vai esconder esses canos que estão expostos. Vamos aterrar. A gente vai colocar a malha aqui, fazer contrapiso. Daqui a pouco a gente vai estar rebocando essa piscina também. A gente vai ver já pra impermeabilizar ela. A gente não sabe que tipo de impermeabilização a gente vai fazer ainda. Então, estamos pesquisando, né? Alguma coisa que atenda a nossa necessidade. E vamos ver se for dando dinheiro. Mas a ideia é terminar aqui a piscina, né? Morando lá no andar de cima. Então, a gente precisa terminar algumas coisas lá também. Então, vai paralelo lá em cima com aqui embaixo. Vamos mudar pra obra, gente. Não teremos cozinha, não teremos nada aqui. Nada. Nada. Inclusive, a piscina vai ficar de livre acesso. Porque a gente não vai ter porta tão jale. Inclusive, o pessoal vai ver. Olha, a piscina tá pronta. Tipo assim, é tipo um clube, sabe? Não paga nem entrada. Olha aquilo da roda. A gente é sério. A gente vai mudar pra cá. Eu não sei se isso me assusta, se isso me alivia, mas vai ser uma experiência totalmente diferente. Muito positiva, porque a gente vai ter, enfim, o nosso cantinho. Onde a gente não mora de favor, a gente não paga aluguel. É o nosso lar. E eu acho que tudo foi construído com base nisso. O sonho da gente ter um canto pra gente. E, finalmente, esse dia tá chegando. Tá chegando. Eu não vejo a hora. Bora dar tchau, pessoal? Bom, gente, estamos assim, ó, já todo uniformizados aqui. Porque a gente vai colocar a mão na massa aqui no Lar Cabral. Inclusive, já estamos fazendo algumas coisas, né? Que a gente vai contar... Na verdade, a obra já até voltou, né? É, a gente já tá colocando bem a mão na massa em algumas coisas que vão acontecer por aqui, né? Por exemplo, a gente vai receber daqui a pouco nossas portas e janelas. Então, a gente tá preparando tudo aqui. Logo a gente vai mostrar tudo pra vocês. Porque é um trabalho em parceria com uma marca que a gente tá fazendo aqui no Lar Cabral. Então, a gente não pode mostrar agora. A gente tem que lançar a campanha lá no Instagram primeiro. Mas depois a gente mostra tudo aqui no YouTube pra vocês também, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal que tá logo aqui embaixo. Mas não deixe de ativar o sininho. Porque toda semana lançamos três vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram. Arrobalar.cabral. Porque lá a gente tem atualização diária da obra. E vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo. E até o próximo vídeo.